Fala galera, bomba a bomba no São Paulo, será que essa bomba chega no Tricolor Paulista? Já quero trazer essa informação pra vocês aqui, informação que surgiu agora de manhã com muita força, quero detalhar toda ela pra vocês. Só antes gostaria muito de pedir o seu e a sua inscrição, nos ajuda e nos motiva demais. Lembrando, a maior live de São Paulinos, Estação Morumbia, todo sábado, às 9 horas. Galera, o que está pegando? O atacante Brenner está afastado do UFC Cincinnati por indisciplina. E o UFC Cincinnati já sinalizou que negocia o jogador. O Fluminense, a pedido de Fernando Diniz, já entrou na parada querendo trazer Brenner, um grande fazedor de gols. E o São Paulo também está na jogada. Você entende e acha que Brenner seria um bom retorno dele ao São Paulo? Ou você acha que não? Só o Caleri pra função de fazedor de gols está bom, pro tricolor paulista, até porque se Brenner chegar, ele vai ocupar o banco de reserva nesse momento. O que você acha? Use espaço pra comentar e deixe a tua opinião. Não sai sem deixar o like e a sua assinatura. Um grande abraço. Fique com Deus.